A gente não pode dizer que o mau uso da liberdade não seria uma máscara? Padre Edmilson está aqui conosco, seja bem-vindo e vamos direto ao assunto. Estamos aqui na série liberdade. Padre, o que é liberdade? A gente pode dizer que liberdade é saber viver bem? O que é liberdade? É viver bem todas as coisas. Viver bem. Uma determinada vez eu tomei uma decisão e diante da minha decisão tomada eu perguntei para Deus, onde que eu errei? Aí Deus colocou no meu coração, você fez mau uso da sua liberdade. Eu entendi que foi o prejuízo causado na minha história, naquele exato momento, foi ter feito esse mau uso da minha liberdade. Então, para mim, você é livre quando você vive bem. Você consegue andar de cabeça erguida, ir nos lugares, ir e vir, sem que essas realidades te incomodem, te perturbem. Eu me sinto livre aqui, falando com você nessa entrevista. Eu me sinto livre quando eu vou na praia. Eu me sinto livre quando eu estou na piscina brincando com a juventude. Eu me sinto livre. Vejo que isso não me perturba, isso não macula o meu ministério. Não vejo que eu não sou proibido porque eu vivo bem a minha liberdade. Consigo transitar essas realidades sem que elas me manchem. geram algum tipo de perturbação na minha vida pessoal. Nós entendemos aqui, padre, que é liberdade, como viver na liberdade. Mas atualmente essa liberdade era confundida. A gente pode falar que liberdade é fazer o que quer, mas aí a gente vai entrar no mérito de que liberdade é libertinagem. Isso é correto? Como que eu posso entender isso para a minha vida? Esse mau uso da liberdade é o que nós estamos chamando de libertinagem. Olha, eu aprendi uma frase que ela tem me ajudado muito nesses últimos tempos. Todo excesso vem do diabo. Todo excesso. Até mesmo no campo oracional. Você que às vezes acha que agora eu preciso rezar muito, muito, muito. Isso não é positivo. Porque você está, de alguma forma, prejudicando o seu... Usando, infelizmente, de uma forma errada a sua liberdade. Não, nós precisamos equilibrar todas as coisas, também até no campo oracional. Então, quando você, infelizmente, faz mau uso da sua liberdade, você cai nessa libertinagem. Tanto para o positivo, quanto para o negativo. Quem disse que rezar é mau, que é prejudicial, que é ofensivo, mas quando eu uso ou faço mau uso, eu acabo também gerando um prejuízo. Infelizmente. Nós entendemos aqui que a liberdade, ela não é libertinagem, né? Seguir de maneira errônea a própria vida. Mas, padre, a gente não pode dizer que o mau uso da liberdade não seria uma máscara? Viver uma superficialidade? Mau uso da liberdade. E aí vive como fariseu. Quem é o fariseu? É o hipócrita. Quem é o hipócrita? É o falso. É o que vive mascarado. Então, infelizmente, esse mau uso da liberdade faz com que, às vezes, eu apareça para as pessoas uma coisa que eu não sou na minha essência. Eu minto para mim mesmo e minto para os outros. Faço de conta que sou e não sou. Então, eu acho que dentro da vivência da liberdade, e graças a Deus, se você atingir esta palavra na sua essência, a liberdade, você vai conseguir andar livremente. Você vai entender que você faz porque você ama, você faz porque o outro vai se sentir bem, você faz porque vai produzir um efeito positivo. E aí é diferente. É só vivendo a liberdade. Você abraça sem preconceito, Você dá um beijo também, com muito bom senso, né? Sem medo de ser julgado. Tito tem um versículo que eu gosto muito. Para os puros, diz Paulo Atito, tudo é puro. Mas para os impuros, até os seus pensamentos estão manchados. Então, o olhar é sempre um olhar de maldade, um olhar de impureza, um olhar de malícia. Então, nós precisamos atingir esse grau tal de liberdade, aonde eu sou beneficiado e você que me escuta também é beneficiado. A gente possa viver bem os nossos relacionamentos, sem eu prejudicar você e você me prejudicar. Aí chegamos a uma maturidade querida por Deus. Para encerrar aqui, padre, já chegamos aqui num grande avanço no nosso diálogo. E vamos entender melhor. A liberdade, a gente pode dizer que liberdade é viver bem, mas a liberdade também está ligada com a vontade de Deus, não é isso? Mas, padre, uma pergunta. Se fazer a vontade de Deus é seguir a vontade de alguém, isso não seria uma prisão? Como entender isso? Qual que é a mensagem que o senhor deixa aqui para os jovens, para o pessoal que está nos acompanhando aqui hoje? Eu, quando eu conheci Jesus, eu queria muito viver aquilo que a igreja prega, né? A cidade, queria viver essas realidades todas. Só que eu percebia que, por mais que eu tentasse, eu me fazia mal, porque eu me obrigava a viver isso, só que era um peso na minha vida, e era um medo de não ofender a Deus, e isso não me deixava livre. Então, eu rezava, e queria rezar, mas era uma oração que não surtia muito efeito na minha vida pessoal. E eu falava, meu Deus, por que as coisas em mim não evoluem? E eu fui buscar nem Deus. E um dia, eu estava orando na minha intimidade com Deus, e eu parei naquele versículo, se Jesus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu fiquei buscando, mas como é ser verdadeiramente livre? Eu sou de Jesus, eu rezo, mas eu não me sinto livre. Eu me sinto o tempo todo, me protegendo para não pecar, me defendendo do pecado, fugindo do pecado, e aquilo me angustiava. E aí, depois dessa oração, eu comecei a fazer esse caminho, de experimentar esse verdadeiramente livre. Aí fiz uma boa confissão, e depois dessa boa confissão, eu fiz uma experiência de liberdade. Eu acho que hoje, eu entendo que essa é verdadeiramente livre, porque me faz, caminhar com liberdade, nas realidades que eu caminho, sem que nada gere dentro de mim, constrangimento, medo, preconceito, ou outros sentimentos errados, que eu poderia me alimentar deles, porque verdadeiramente, quando ele liberta, dentro do processo de libertação, uma coisa que Jesus te regras de nós é o peso. E esse peso que às vezes nos massacra, não nos deixa ser verdadeiramente livre. Porque a gente pode achar que, porque conhece Jesus, porque reza, vai à missa, eu fazia tudo isso, eu não me sentia livre. Eu dizia, meu Deus, onde que está errado? E nessa oração, nessa palavra que o Senhor me deu, eu fiquei buscando, e hoje eu entendo a palavra verdadeiramente, porque é assim que eu me sinto, verdadeiramente livre. Eu consigo ir e vir, sem que as realidades externas me condenem, me prejudiquem, geram dentro de mim sentimentos ruins, incômodos, e assim sucessivamente. Deus abençoe você e lhe dê a graça de viver intensamente um Yonge Free.